O programa Mais Médicos será relançado hoje pelo presidente Lula. O repórter Glauco de Queiroz traz ao vivo os detalhes para a gente. Bom dia, Glauco. Olá, Vanessa. Bom dia para você, bom dia a todos. É isso mesmo, o programa Mais Médicos, segundo o governo, vai permitir aumentar o número de profissionais de saúde no SUS e também ampliar o atendimento à população. Também deve prever mais investimentos na construção e reforma de unidades básicas. Outra novidade é a inclusão de profissionais especializados de diversas áreas, como, por exemplo, cirurgiões dentistas, enfermeiros e assistentes sociais. Todos eles vão ter incentivos para ficar nos municípios. Além disso, o programa terá como prioridade a contratação de médicos e outros profissionais brasileiros. Lembrando que o Mais Médicos foi criado em 2013 no governo Dilma Rousseff e foi responsável por 100% da atenção primária em 1.039 municípios. O programa tem como um dos seus principais objetivos levar médicos e outros profissionais de saúde a regiões onde há ausência ou escassez deles, principalmente nas regiões mais afetadas pela extrema pobreza. Eu volto com você, Vanessa. Ok, Glauco. Obrigada pelas informações.